Unicorn News Unicorn News, tudo bem com vocês? Meu nome é Carolina Maes, podem me chamar de Carol e podem me chamar de mais um Diário Unicórnio. O vídeo de hoje é um vlog de eu fazendo a unha, gente, mais um vídeo de vlog. Gente, eu tava gravando aqui pra vocês, só que daí meu pai tava ligando, eu tive que atender e... Daí parou de gravar o vídeo. Eu já lixei a unha, ó. E agora eu tô tirando a cutícula. Você vai começar. Agora já tá tirando a cutícula da outra mão. Agora tá passando a cetônica. Agora vai dar a base. Agora tá passando a segunda camada. Agora vai passar mais um desmalte, que é pra esse dedo aqui. Pra esse dedo. Só que como vai ficar, vai ser surpreso pra vocês. Agora ela vai tirar o efeito. Então, gente, terminamos e agora eu vou mostrar pra vocês. E essa unha aqui, conforme você faz assim, ela me criticar. E aí, bota aí nos comentários. Vocês gostaram? Creio que sim. E, gente, eu tô com 10 reais aqui no bolso e vou comprar baguettinha, apesar que tá meio fininho. Eu amo baguettinha. Baguettinha é de vida baguettinha. E aí, gente, lembrando que vai ser dois especiais de Natal. Vai ser um que eu vou gravar de aguentinho. Vou mostrar pra vocês. Ah, vai ser surpreso. E o segundo especial de Natal. Gente, esse é muito bom. Meu papis comprou um presente para mim. E ele disse que é surpresa que ele só vai me dar no dia que eu for pra lá. Que no caso é dia 26 e eu vou pra lá. Creio que sim, dia 26. E daí eu vou mostrar pra vocês eu abrindo ele, que eu não sei o que é. E eu creio, pode ser um... Ó, eu acho que pode ser uma bicicleta. Ou um overburden. Ou o quê? Um patinho. Eu não sei. Creio que é um desses três. Mas também não pode ser nenhum desses. Ah, e quando bater 30 inscritos vai ter paródia aqui no canal. Eu já tô planejando ela, gente. Achei o começo dela. E também vai ter... Vai acabar a série Patricinha. Ou a primeira temporada. Que a primeira temporada só tem 10 episódios. E vai começar outra série. Que essa série vai ser na minha cabaninha. Que é um vídeo que eu postei ontem pra vocês. Correm lá pra ver que ele tá super divertido. Legal. Gente, olha isso daqui. Que máximo. Essa calçada. Os meus preferidos. O meu primeiro lugar. O meu preferido do bem bonitinho. É de céu azul. E isso... Ah, tá chuviscando. E em segundo lugar. É de chocolate. Então vamos ver se tem. Normalmente nunca tem essas porcaria que eu amo. Então, gente. É, não tinha o meu preferido que é de céu azul. Mas tinha de chocolate. Então eu peguei. Finalmente. Porque sempre falta chocolate e tem céu azul, né? Que estranho. Eu falei ao contrário. Sempre tem de céu azul e falta de chocolate. Gente, a chuva engrossou de correr aqui embaixo do ginásio esporte. E minha mãe não sabe que eu tô aqui, vixi. Gente, eu tinha perdido o meu pirulito. Fui procurar. Olha aqui. Tô toda molhada. Mas eu achei. Comprei dois pirulitos, entendeu? Então, gente. O vídeo foi esse. Se curtam. Se inscreve. Deixa nos comentários se vocês querem continuação. Tchau.